Hoje eu vou para a Fundação SP conhecer um novo monstro, o coelho maluco! Isso mesmo, é um coelho muito assustador! E com isso eu vou apresentar todos os SCPs da Fundação, desde o SCP-173, o 096 e também o SCP-1000! E aí, será que esse novo monstro vai ter medo dos novos SCPs? Eu não posso a mínima ideia, mas se vocês forem novos aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like! Muito bem, galera, já estamos aqui na Fundação SCP e vocês já sabem o que vai acontecer hoje! Hoje surgiu um monstro novo aqui na Vila Joaquina! O nome dele, eu não sei, mas eu vou começar a chamar ele de Coelho Maluco, por causa que ele é literalmente maluco das ideias, velho! Vocês vão ver o que eu estou falando, vocês devem ter visto na miniatura aí do vídeo! Então, mandem aí nos comentários se você já ouviu ou já viu esse coelho! Ele é literalmente... é, assim, ele é fofinho, né? Ele é um pouquinho fofinho, é, dá pra levar enquanto que ele é fofinho! Mas, muito bem, então eu vou pegar aqui as minhas coisinhas, as minhas armadurinhas de banana! Eu estou aqui contra a radiação totalmente bananinho! Agora vou pegar as minhas armichas e vou pegar alguns ovos de SCP! Galera, isso mesmo, vou pegar quatro ovos de SCP! E agora... Olá! Olá, quanto tempo, hein? Você demorou bastante! Eu estou aqui há muito tempo preso nesse lugar, nesse cubículo, na perna de chá! Você está pulando de lado e para o outro! Você acalma, você acalma, você acalma! Porque eu já cheguei! Eita, que isso? Você pula alto, hein? Eu pulo bastante alto aqui, ó! Meu Deus! Tô, cuidado pra eu pular em cima de mim, ô Cezéuela! Tudo bem, eu sou um coelho, eu sou profissional em pular as coisas, entendeu? É, eu acho que eu entendi, mas... Ai! Ei! Continue, continue, não ligue pra mim, não, por favor! Ai, ai, ai! Eu só acho que eu tinha que abaixar aqui, ai! Meu Deus! Parou de pular! Parou de pular! Parou! Ah, tá bom, você é muito chato! O que é que você quer? Quero perguntar pra você se você já ouviu falar dos SCPs da fundação! Bom, eu sou um coelho, eu não ligo muito pra esse tipo de coisa não, rapaz! Eu também não assisto jornal, não faço ideia do que seja! O quê? Como assim você não faz ideia do que seja? Olha, pró, digamos que SCPs são criaturas, monstros ou qualquer coisa sobrenatural que faz mal para a humanidade! E eles são presos aqui nessa fundação! Essa fundação é uma fundação de contenção, para não deixar eles escaparem e aonde eles vão testar e fazer vários testes com essas criaturas! Ah, peraí! Então eles são presos aqui! Exatamente, nesse lugar aqui! Isso, e tem SCP de tudo quanto é jeito! Tem um SCP de cavalo, deve ter um SCP de macaco, tem um SCP de coelho, tem um... É, tudo! Peraí, 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 você tá dizendo aqui que eu sou um SCP? Eu? Ah, bom, se você tá aqui preso, quer dizer que você já é um SCP! Ah, não, 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 me solta daqui agora! Eu não sou um SCP, coisa nenhuma, eu quero sair daqui! Não, ei, ei! Ah, que é isso? Ah, me bateu! Ah, se você... Ih, rapaz, galera do céu! Esse SCP é muito poderoso, você viu isso? Ele com um tapa acabou me deodando! Ok, só deixa eu pegar minha motoca aqui na minha garagem, que eu acho que vai me fazer chegar mais rápido lá na fundação! Meu Deus! Ok, tomara que ele não tenha ficado tão estressado! Matheus, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo com essa roupa aí, cara? Onde é que você tava? Ah, eu tava ali na fundação, eu tô mostrando a fundação SCP pra um monstro novo! Ah, tá bom, eu tô indo dormir, cara, tô com sono, até mais! Ok, até mais! Tá bom, então, eu, hein? Ai, ô, Silvio! Vamos lá! Eu vou estacionar minha motoca lá dentro da sala dos SCPs! Isso mesmo, isso mesmo, deixa... Dá licença, a fundação é nossa! Uhul! Opa, aqui, ó, tô chegando! Estacionar bem aqui, ó! Vou deixar pronta pra fuga! Pronta pra fuga! Aqui, ó, perfeito! É o quê? Agora... Ei! Ué, ué, ué? Aonde? É que foi? Então quer dizer que você vai me aprisionar aqui dentro e vai fazer experimentos em mim, não é? Não, 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 eu tava brincando, eu não vou fazer nada disso, você não é um SCP! Você nem tem uma numeração de SCP! Ahn, você jura? Absolutamente, que sim! Então, tá, tudo bem, eu vou confiar em você, entendeu? Uhul, ok, então vamos começar! Hoje eu tenho aqui o SCP-354-16 e o 354-15, que são dois opostos! Um é um gato de gelo e o outro é um tigre de loba! Olha lá, você tem medo de gato? É lógico, eu sou um coelho, eu sou um coelho grande, mas ainda assim sou um coelho! Moça, mas você é muito forte! Não, 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 calma, calma! Ai, meu Deus do céu! Ai, me ajuda o coelhinho, me ajuda! Ó, você... O coelho está volto! Você realmente é muito poderoso, muito mesmo, hein? É, eu nem sabia que eu era tão forte assim, acho que eu não tenho mais medo de gato, não! Eu sou muito forte! E esse, de gelo? Ah! Ai, meu amor! Ai, meu amor do céu! Cenoura? Ai, solta a cenoura! Ai, me ajuda! Ai, derrotei! Ah, molezinha! Eu não queria ajudar, mas você dá conta dele estar bem, você é bem fortinho! O que é isso aí na sua mão? Ah, isso aqui é uma arma para me proteger! Veja, como que eu vou mostrar para você, SCPs, nada melhor do que uma armítia para poder me proteger do mal que pode me atacar! Ah, entendi! Você tem razão, você tem que se proteger mesmo! É, isso! Mas e aí, o que você achou desses dois gatinhos? Ah, eu no começo fiquei comendo, né? Porque eu sou um coelho, mas depois que eu descobri que eu realmente sou muito forte, meu medo passou! Ah, é, você descobriu que você é forte! Demais, olha, eu acabei com eles assim, ó, solta a pina! Ah! Solta a pina, a pina não dói, mas neles doeu! Oh, literalmente! Mas agora eu vou te apresentar o SCP-087-1, o mais famoso fantasma! Ah, cadê ele? Cadê ele? Ah, ele tá na minha cola! Ai, solta a senhora! Ai, me ajuda, rapaz! Eu tenho medo de fantasma também! O quê? Ai, agora ele tá me passando de mim! Eu não sou forte pra ele, não! Ai, peraí! Ai, ó! Você realmente é poderoso! Ué, eu pensei que ia ser mais complicado! O que é isso? Ai, relaxa! Esse aqui é o SCP-4307, o Electromarine Pretoriano! Esse aqui é como se fosse um lagarto, mas ele não ataca se você não ataca ele! Mas assim, ó... Aí, ó... Eita, pica, ele tá... Eu ataquei ele, mas ele não me atacou de volta, não! Sabe por quê? Porque ele não resiste a nenhum ataquezinho meu, ué! É claro, porque você é realmente muito forte! Mas aí, o que você achou desses dois outros SCPs que eu acabei de te mostrar? Bom, eu não mostrei muito do fantasma porque ele ficava atrás de mim na minha cola! Você viu, não viu? É, claro que eu vi! E esse outro aí, eu achei ele meio fraco demais! Mas ele só me ataca se eu atacar ele, se eu atacar com ele, ele não consegue porque ele vai pra base! É, realmente, realmente! Mas, relaxa! Agora, eu já te mostrei quatro SCPs, eu vou buscar mais SCPs pra te mostrar! Fica aí, tá? Tá bom, não demora, hein? Tá bom! Não demora, vem um pouquinho! Tchau! Ok, ainda bem que essa porta aqui é a prova de som, eu não queria ficar escutando ele! Ele tem uma voz um pouquinho irritante, galera! Mas, ok! Agora, eu vou pegar esses outros três SCPs! Na verdade, eu acho que eu vou pegar todo o resto! Menos esse daqui! Isso, isso! Agora, eu vou mostrar todos eles para esse coelho maluco! Será que ele vai ter medo, galera? Eu não sei não, hein? Vamos ver! Aê, ô, coelhão! Demorou, hein, rapaz! Eu achei que você ia pegar mais rápido, não era só pegar o negocinho? Ah, era só pegar! Mas, eu acabo pegando, relaxa! Aqui, ó! Agora, esse aqui é o próximo SCP! O Flamengo Rosa! É o SCP? 1507! Ah, e o que é que ele faz? Bom, ele é tipo aqueles Flamengo Rosa que fica no seu quintal, sabe? É verdade, eles parecem até que são brinquedos, sei lá, esses aqui! Aham! Isso é algum tipo de brinquedo? Ah, bate aí nele para ver! Ah, bater neles? Ah, tá bom, deixa eu ver! Toma cuidado! Os Flamengo vão te atacar! Minha cenoura, minha cenoura! Ah, já que eu tô ajudando! Eu vou te ajudar! Relaxa que eu tô ajudando! Aí, ó! Tá tranquilo! Eu vou pular por cima deles! Não! Eu não consegui! Você ia pular por cima deles! Você virou o Mario, é pra pular em cima dos outros e acabar derrotando? É porque, bom, a minha pisada não é você que é desta! Não, não, não quero! Então, ó, toma cuidado, porque olha isso daqui na sua cabeça, ó! Oh, gente, ó! Deve machucar, né? É, com toda certeza deve machucar demais! Mas, muito bem, o que você acha deles? Ah, bom, me surpreendeu! Porque eu não achei que eles seriam tão agressivos! Sabe, eu pensei que eles eram pequenos bonequinhos de Flamengo! Mas, na verdade, eles eram um grande exército de Flamengo de Flamengo de Flamengo! Com toda certeza eles são! Mas agora é o SCP-354-1! O primeiro SCP que gerou da de uma poça de SCPs! Olha só esse aqui, ó! Esse aqui é o Mocigão! Ai, por que ele tá batendo? Bate no... Bate no... No coelho! Ai! 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 Gota aí! Meu Deus! Ok, esse aqui é literalmente muito forte! Aham, claro que consegui! Eu sou forte, tá bom? Você é mais forte que eu, rapaz! Ah, isso aí é óbvio, tá bom? Mas... Vai, desce, 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 desce! Ai, 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 tá bom! O que foi? Ai, agora? Eu vou te apresentar o SCP-Ovelha-elétrica, o 594! Ovelha? Ai, eu adoro ovelha! Ai, ai, ela quer... Ela quer acariciar você, porque você tá fugindo! Ah, é porque ela tá estranha! E ela... Ai, o que é isso? Bom! Ela me deu um choque! Talvez ela seja ovelha-elétrica por conta disso, né? Ela logo te deu um chocão, cara! O que é isso? Bota mais uma aí, rapaz, só pra eu tirar uma dúvida! Ok, então eu vou colocar mais do que uma! Vou colocar três, Léo! Não! Eu não mandei botar isso tudo não, rapaz! Vai, vai, vai! Vai, santa senhora! Vai, peraí! Ah, você é forte! Não é pra tanto, relaxa! Eu sou forte, mas eu não sou de ferro! Esse raio machuca pra dedéu, tá louco? E aí, o que você achou desses dois últimos SCPs que eu te mostrei? Ah, então... Eu não gostei de nenhum deles, eu achei eles muito, muito agressivos! Sabe como é? Eu sou tão simpático e tranquilo, eu achei eles agressivos demais! Ah, é assim, é... Por que você colocou essa lã aqui? Essa lã te faz levitar! Essa lã me fez putuar! O que é que você... Olha só! Ah, tô chegando! Ah, eu tava... O que é isso? Será que isso é por conta do... Oh, que magnetismo! Oh, oh! Tô chegando, tô chegando! Eu não sei, não faço a mínima ideia, mas é muito legal isso aqui, cara! É bem divertido, eu gostei ainda mais, eu que adoro pular, então levitar, muito legal! Ok, mas de qualquer jeito, agora eu vou te mostrar o próximo SCP. O próximo SCP é o SCP-059, Blizzard Klaus! O que é isso? Oi, o que é isso? É uma cobra, uma cobra que... Ah, digamos que ele seja um dragão de gelo, alguma coisa assim. Ah, não gostei muito dele não, rapaz! Ah, não! Ah, rapaz, você bateu em um! Meu Deus, é assim... Ah, ah, toma lá! É, meu filho, eu te avisei, você bateu em um! Meu Deus, deixa que eu te ajudo! Ah! Meu Deus! É, realmente tem bastante, bastante SCP, cara! Vamos lá, coelho! Ah! Uh, não é que você realmente conseguiu? É, a gente faz uma boa dupla, o que você acha de dominar o mundo junto comigo? A gente ia ser dois caras muito fortes! Sério, esquece esse papinho de dominar o mundo, eu hein, que coisa mais, digamos que ultrapassada. Ah, então tá bom, mas eu sou tão forte, você também, a gente poderia facilmente tomar o planeta todo mundo. Olha, relaxa, você só derrotou alguns SCPs, isso aqui, esses aí nem são os mais fortes. Ah, esses são os mais fortes? Não, 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 não são. É o cabeço mais forte, isso é o cabeço mais forte. Ah, espera, espera, eu vou só te mostrar mais dois. Olha, esse aqui é o SCP-939 Many Voices. Ele é um cachorro-presunto! 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 Ele é um cachorro-presunto! Cachorro-presunto! Não, você é cachorro-presunto, já ganhou de cachorro-presunto? E aí, o que você achou dele? Bom, ele é cachorro-presunto, né, o que eu posso achar disso? É? Ah, esse aqui é o próximo SCP, o SCP-1000, o Bigfoot Pé Grande. É, o Pé Grande, mas ele não é tão grande assim, não. Na verdade, ele é bem enorme, cara. Então, eu deveria ser o Pé Grande. Pô, é, realmente, mas esse aqui é o Pé Grande. Ele é um mob neutro, no caso. No caso, se você bater nele, ele vai te bater. Ou, se ele tiver um bebê. Com toda a sequência, ele vai te bater. Ai, 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 ele tá me arregaçando aqui, rapaz. É claro! Rapaz! Ai, ele funcionou também! Meu Deus! Não, 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 não! O que foi? Esse aqui é o filhote, ô, não pode atacar o filhotinho. Vai lá, vai, vai, vai pra lá, César. César, César, você vai pra lá, vai, 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 peraí. Eu vou pra lá também. Não, você não pode. Calma, você só sai aqui de caminhão, de contenção, aí. Agora, espera aqui que eu vou pegar os outros SCPs. Então tá bom, mas vai rápido, por favor. Ah, ufa, beleza, galera. Agora sim, eu acho que eu fiquei um pouco surpresa. Ele é realmente muito poderoso, esse coelho maluco. Mas agora, vamos mostrar pra ele os quatro últimos SCPs e os mais famosos da fundação. Olha, cheguei! Ah, oi, eu tava fazendo uma bela escultura aqui, ó, pra gente poder voar um pouquinho mais, tá vendo? Ah, não dá pra nada sair. É só pular aqui, ó, pra volta, agora se a gente voa baixo, né? É, não deu pra nada mesmo. Deixa pra lá, eu não sou muito bom curso, não. Mas, muito bem. Agora, eu tô aqui no meu inventário, os quatro últimos SCPs e provavelmente os mais famosos que tem, ok? Ah, eu pensei que você ia falar mais fortes, eu não tô muito interessada pelos mais famosos. Ah, os dois últimos são os mais fortes, os três últimos. Calma, agora sim eu quero ver. Então, beleza, vamos começar pelo Dr. Plank 049. Esse aqui é o Doutor da Praga. Ele quer tentar te venenar para fazer um zumbi de você. Por que ele é tão brega, ele se veste de uma forma tão esquisita, olha essa máscara dele. É que ele é o Mente do Mal. Eu vou acabar com ele, então, peraí. Ó, não é que você conseguiu? Muito fácil, muito fácil isso daí, foi muito, muito fácil. Muito fácil, então beleza. Mas, eu não tô me sentindo muito bem, o que foi isso? É que ele te venenou para você virar um, digamos que um zumbi. Um zumbi? Eu vou virar um zumbi agora, o que que acontece? Ah, eu sei, mas eu acho que se ele continuasse te batendo, você realmente iria virar. Mas agora virou, relaxa. Porque agora, você, eu vou te apresentar o SP 173, a escultura. Ah, tá, deixa eu ver. Olhos de pepino, buraco nas costas. Aham, olha pra cá. Não gostei muito dela não. Ai, ai, oh, que desço. O que? Eu não entendi muito bem. Olha pra cá. O que foi? Olha, assim. É ela que tá me batendo. Com toda certeza. Vai, eu quero ver. Eu vou acabar com ela sim. Olha, então, olha. Vai ser um soco só e vai ser o meu soco mais forte. Vai. Você realmente não consegue por causa que isso aqui é uma escultura. Não tem como quebrar ela, a não ser utilizando uma picareta. É uma coisa que quebra pedras. E como que ele é uma escultura de pedra, só é necessário essa picareta pra destruí-la. Ah, entendi. E você tem aí? Como é que a gente vai fazer? Não tenho. Agora vai ter que deixar ele aí. Deixa ele aí. Enquanto isso, eu vou te apresentar o próximo SP, que é o 096 Shy Guy. Olha que brilho. Ai, rapaz, você olhou no olho dele. Você olhou no olho dele, né não? Eu olhei porque ele é muito frio. Olha, eu vou te falar uma coisa. Ele é bem tímido e tudo mais. E assim, ele não aguenta ver as pessoas olhando pra ele. Por causa que senão ele já fica literalmente maluco. E quando ele fica maluco, ele quer, digamos que, botar um fim nessa pessoa que olhou pra ele. Ou seja, você. Pera aí. Ai, você frescorou, moleque. Para com esse negócio aí. Pode ficar de boa. Eu falei? Eu falei? Olha lá. Que brilho horroroso. Isso é o brilho horroroso. Ai, ai, ai. Ai, ai, o que eu falo? Rapaz, você consegue derrotar o Shy Guy? Não, tem mesmo. Todos eles são assim, né? Aham, todos eles são assim. Para de ficar em cara no... Agora, vamos pro melhor. Eu vou te mostrar aqui o SP indestrutível. Esse aqui é indestrutível mesmo. Vamos ver se você é capaz de derrotá-lo. Olha aqui, ó. Vem. Bate nele. Ah, ele sumiu. Ele sumiu. Ele não sumiu nada. Ele é indestrutível. Não tem como você derrotar ele. Porque quanto mais você bate, mais ele encolhe. Mas ele nunca vai dessa para melhor. E aí, o que você achou? Eu vou detonar ele aqui. Na verdade, eu acho que eu não vou conseguir, não. Ai, rapaz. Socorro. Ai, ai. Assim, sinto muito, sinto muito. Ai, o que é isso? Não tem alguma coisa? Ah, meu Deus. Ok, ok, ok. O SP173 está me olhando. Aqui. Ah. Oh, como que você veio pra cá? Eles quebraram o bordo. O que? Ai, meu Deus. Eu não acredito nisso. Ai, até mais. Eu não acredito nisso. Obrigado.